Ué, rapaziada, não esquece de dar o likezinho e se inscrever não, hein. Tamo junto. Cara, vamos jogar de quê, broider? Ih, eu tô mid? Vex, open, juqueira. Ai, gente, primeira do dia, cara. Eu vou trollar muito, broider. Se vocês querem, eu vou, mano. Não tem caô, tá ligado? Mas eu queria aquecer o dedo antes, senão eu acho que eu vou trollar, cara. Acho que eu vou trollar. Vai logo. Tá, então vocês me ensinam a jogar, velho? Posso copiar? Ou pego colheita ou pego azul, mano. Acho que eu vou pegar azul. Vou pegar azul, velho, que eu vou manter o range dessa porra aqui. Cometinha? Colheita pro leite, juqueira. Tá, tá, tá. Vou, vou na calma. Gost, sangue. Vamos de... Sistema zumbi, porofantarmo, globos oculares. Globos, por causa do meu óculos. Uma caça voraz pra ter uma curinha útil toda hora, mano. Ou até move speed, broider. Últil toda hora. Tá, aqui eu tô pensando em uma presença de espírito e talvez um golpe de misericórdia. Tá ligado? O que vocês acham? Ou pode ser até um... Desque chile. Pô, isso aqui vai ser nice, chat. Isso aqui vai ser nice, mano. Não, eu vou pegar isso aqui mesmo e eu vou esteper. É, foda-se. Bora. Tô contra o vídeo de gato, velho. Fudeu. O cara tem muita paz no interior. O oponente é formidável. Cara, o que eu pego aqui? Tô pensando em uma Dorans mesmo, chat. A gente não vai trocar muito outro ataque, né? Bora. Warwick de PTA e barreira, mano. Eu gosto mais de Conqueror, mas PTA acho que é melhor esse jogo mesmo. Cara, sabe o que dá pra fazer de Warwick, chat? Tem algum bom no Warwick no chat aí, velho? Top, principalmente. Que faz exatamente o que esse cara tá fazendo, barreira. Que você pode fazer, cara, quando tiver um jungler e um top laner que não tem muito dano level 1, velho. Vou dar um exemplo, porra. Sei lá, um Kennen e um Amumu Jungle, tá ligado? Eles não tem dano level 1. Cara, você sozinho invade e rouba e porra os dois de nível 1, mano. Eu juro pra você que você vai ganhar, mano. Você não vai cancelar nenhum auto-ataque. Se você não ganhar, você pode vir aqui me cobrar, Bralha. O que eu faço? Cara, eu critei dano auto-ataque nele, chat? What? Ah, vai, vai, vai. Esse negocinho ali, chat? Matamos. Nice, chat. Ui! Pegou na arezinha que tá dando. Ele mata, tá ligado? Ele mata, vai ser muito worth. O Exender vai voltar em 2 segundos. Curou muito, tia. Ele vai ter cura também, chat. Ele precisa acertar esse E, velho. Cadê meu TP? Não vai dar TP no Z aí, não, mano. Achei nice. Pera, é pra dar TP nisso? Não, não vai dar TP nisso, não. Não, 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 não. Que isso, que isso, que isso, chefia? Ele vai perder essa wave toda, mano. Pegou sua assistência. Foi, Earth. Caralho! Nossa, ele tá fudido, sala, chat. Ele tá sem TP, sem flash, sem vida. E a wave tá dando bounce, mano. Ele vai ter que dar B e voltar aqui. Olha lá. Olha a wave que ele perdeu. Olha a wave que eu vou ganhar. Caralho, chat. Que riso aí, ó. Olha a wave que ele perdeu. 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 Foda, hein? Foda, hein, chat? O que meu time tá fazendo, cara? Caraca, eu não acerto nada, brother. Mas eu peguei a barricada, chat. Ih, é lá o bombom. Dá-lhe, tio. Tamo junto. Ajuda ele a puxar o wave mesmo. Ih, caralho. Tô sem mana, mas o outro ataque dá dano. Se fosse fast night aqui, hein, chat? Slow. Ih, fala. Fala, rapaziada. Muita mana, rapaziada. O cara perdeu mais wave ainda. 38 a 29. Vambora, porra. Ih, caralho. Veitão, chat. Ih, hi. Vamos embora, titio. Que boneco pica, mano. Você é a piranha. Otários. Porf. Olha lá. Ah, chat. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Emocionou. Rapaziada emocionou ali, mano. Olha lá. Ah, rapaziada emocionou aí, chat. Um fode, porra. Toma. Se alguém precisar de mim, eu volto. Uhuhu. Machucou, hein, amigão? Cara, que boneco forte, bré. Oh. O item fechado. Gragas com flecha. Boom. Faltou o smite. Smiteou. Smiteou, chefia. Faltou o smite. Ah. Ih, ih. Ai, ai, ai. Holy Jesus. Opa, acho que machucou em chat Cara, eu flechei pro shield da Morgana, velho Fé com fé Quero morrer não, não dá chat não Não vale a pena Maneiro, hein, maneiro, hein Gostei, cara Cara, eu preciso de mais mana, velho Eu preciso de quê? Acho que um ímpetuzinho aqui, córmico Na real, não dá meijai, velho Tô de meijai, chat Vamos ver como é que vai ser, mano Ai, foi errado, chat Se fosse na tiazinha, eu matava e resetava, velho Se não, eu matava o Jim O hitbox é grande, né, mano Derlow Cara Eu precisava muito desse heal aqui, velho Mas tudo bem Nem tava contando com ele, não Ah, cara, de meijai não pode ser esse tipo de play, velho É que Morgana tava full comigo, mano O dragão já era nosso My bad Tinha que ela ia chegar com um flash heal GG My bad, my bad Ok Ok Mais quatro stacks, nice, mano Quando eu aperto o R de novo que dá dano, velho Entendi Coete Coete Vem pra porrada, porra Coe, 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 chat Coe, chat Vamos embora, vamos embora Caralho, tô meio casada, tia Foi nice, hein Deixa eu pegar esse blue aqui Que isso, tia Você não vai matar a gente, mano Jesus amado, Cristo Senhor, velho Olha lá Não vai matar nunca Roubei Roubei Ele não tomou fear, chat Flash cleanse, flash cleanse Ele não tomou fear, mano Não se empolga não, tia Que eu tô beitando Fora-se Ajuda Fuck Trolei, trolei Tinha aqui Eu tive que ir Ai, por isso que eu não quero estar de meijai, mano Que eu tô de meijai nessa porra, velho Eu vou vender, mano Esse item vai ser inútil Quanto que é? 1.120? Pô, acho que é worth, hein, vender Foco do horizonte é pra dar e cá, mano Zones é pra jogar do jeito que eu tô jogando, chat Acho que zones é melhor, mano Bora Trolei, cara Eu deveria ter dado zoner, mano Pera, os caras tão entregando, velho É, um 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 Ok Vai matar quem, amigão? Eu acho que a gente tava só um pouquinho fundo na jungle dos caras, mano Mas tudo bem Vai nele, mano Mata ele aqui, cara Cara, você é burro É ruim Tô morto, velho Ele não vai nem entrar na minha frente FF F essa porra aqui FF Não é possível, cara FF essa porra aqui, cara Pelo amor de Deus Graia vai roubar, mano Puta que pariu Foda-se Caralho, meu irmão Barulhamos Meu amigo, a gente deu muito dano, velho Comecei apertar tudo RR RRW FF Ai, meu Deus do céu Caraca, meu hoje tá muito dano, chat Que que é isso, brother Eu vou começar a usar toda hora pra tentar pick-off, mano Se eu errar, 40 segundos Fé com fé Bora Quero tentar uma jogada, chat Será que eu perco o jogo nessa jogada? Provavelmente Mas eu quero tentar Perca o caralho, brother Vambora Tia Nice, mano Porque teve o pica, chat Caralho Dano no Gragas Aí, morreu Jiu-jiu Bora Jiu-jiu